Estamos aqui no Jebis com o professor Pablo e o professor Anderson, técnicos da seleção catarinense de badminton. Como é que está a competição, professor, e com os nossos atletas aqui nessa primeira etapa do badminton aqui em Recife? Bom, estamos no segundo dia hoje, né? No segundo dia, passamos das primeiras rodadas, estamos muito bem. Nossos atletas jogaram sete jogos até agora, seis notórias, mas principalmente desempenhando bem e está tudo certo. Eu torci aí para... Professor Anderson, uma palavrinha para nós aí da Fesport, como é que está a competição? A competição está indo muito bem, os jogos, eles acontecem nos mesmos locais da alimentação, isso que os atletas também fazem sempre como e bem, então isso também é importante para os atletas, porque eles têm um tempo também para descansar durante os jogos e, por enquanto, eles estão desempenhando muito bem. Professor Juvan, técnico da seleção catarinense de futsal, Jebes, Recife. Qual a expectativa do estado de Santa Catarina para as próximas partidas, professor? Boa tarde, a expectativa é das melhores possíveis. Acabamos de terminar a nossa primeira fase em primeiro lugar com três vitórias. Apesar das lesões, do calor que tem feito aqui em Recife, acredito que o suporte que tem nos dado tem ajudado bastante a superar as dificuldades e acredito que fazer um bom jogo amanhã contra o Pará nas quartas de finais e tentar uma vaga na semifinal e deixar Santa Catarina entre os quatro do Brasil. O Chico representando a escola Santa Rosa de Lima de Lages e o estado de Santa Catarina. Vamos saber dele como é que foi essa competição aqui em Recife. Boa noite a todos. Acho que de enorme satisfação estar aqui dando um respaldo, né? Acho que uma competição de um tamanho gigantesco que é o Jéssico. Só quem vem ao Jéssico sabe como é difícil estar aqui competindo. Ainda mais representando com grande orgulho o nosso estado, né? E a gente se tornando bicampeão dos Jogos Escolares Brasileiros. Acho que é a imensa satisfação, uma bagagem bem grande, de grande conhecimento, de cultura diferente, uma cidade próspera, com muito orgulho de novo, volto a dizer, de representar o nosso estado de Santa Catarina. Estamos aqui com a técnica Thaís e as atletas da ginástica artística que representam o estado de Santa Catarina no Jebes 2024 em Recife. Professora, qual a expectativa da equipe catarinense para esse evento aqui em Pernambuco? Expectativas muito boas. É uma das primeiras vezes em que a gente vem para uma competição com uma equipe tão forte. Estaremos disputando aí de igual para igual com estados que são muito fortes na ginástica. E estamos prontos e preparados aí para o que está com o vídeo. Está ótimo. Vamos ver o que as meninas têm para nos dizer aí sobre a competição. Vamos lá, começamos por aqui. O que é que tu acha? Vamos ter uma boa participação aí no evento em Recife? Acho que sim. É? E as duas ali? A gente vai dar o nosso melhor e vai aproveitar o máximo que a gente puder. Estamos aqui com o professor David, técnico da seleção catarinense de basquetebol masculino, que amanhã disputa a medalha de prata na Série Prata do Jebes Recife em Pernambuco. Qual a expectativa do estado de Santa Catarina para essa final, professor? Expectativa alta. Acredito que a gente possa fazer um bom jogo e aí sair com a medalha de ouro aí da Série Prata. Em nome da Fê Esporte e do governo do estado de Santa Catarina, nosso governador Jorginho Melo, nosso presidente Freiberg e nosso diretor Aurélio, desejamos boa sorte e que se concretize essa vitória aí para nós no basquetebol masculino aqui no Jebes. Obrigado, professor. Valeu. Obrigado.